Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um react de KOF 13, Global Match, dessa vez o combo do Ryo. E tá um caos aqui em casa, meu sobrinho tá aqui, tá de férias. Tem que gravar. Tem esse tabaco que dá pra ver um pouquinho de canto aí. Tem que gravar aqui esse fone nada chamativo também, porque o outro deu pau. Mas é isso, vamo lá, vamo ver como é que tá o Ryo aqui no KOF 13, Global Match. Se inscreve aí e bora lá. Bora lá, se cair algum barulho externo aí, porque ele tá assistindo televisão aqui, então... É a vida, é... a vida tem que continuar, né? Vamo ver como é que ele tá. Olha esse combo, eu tô ligado que dá pra fazer no 3 do normal, hein? A versão comum. Pouco down, hein? Rapaz. Caramba. Pouco 100%, hein? Caraca, quanto... Oaken. Aquele ali eu nunca vi, né, aquele combo lá, hein? Esse, né? Porra. Esse último do Ryo aí foi pra lascar eu ver mais uma vez aqui. Os dois primeiros eu sei que dá pra fazer. Agora esse outro aqui dá um monte de magia, eu já não sei. Tinha que testar no jogo pra ver. Não é difícil não, hein, parece. Vendo assim, não parece ser tão difícil não. Ó. Esse é bem tranquilo, mano. Acho que o mais difícil é fazer esse Ryo cancelado no Clímax. Ó. Que dano, hein? Isso aí também é meio ruim de fazer, mano. Ó o soco e no ar pegar. Agora esse é coisa de louco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco magias seguidas. Tá, é doido, né? Tá aí, mano. Combo. Do Ryo. Com o F13 Global Match. Da hora, da hora. Curti, mano. Desachar aí. Inscreve no canal se não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho